O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região promoveu uma ação social na Biblioteca Comunitária Quintal Cultural Raimundo Vieira, situada no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza, para marcar o Dia Internacional do Combate ao Trabalho Infantil, 12 de junho. A iniciativa do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem foi uma parceria com o Programa Fada Madrinha, do TRT7, que arrecadou brinquedos e livros educativos para serem doados à entidade. Nós viemos aqui no Quintal Cultural para estar nesse momento com as crianças e com os adolescentes, apoiando-nos, porque temos visto que as crianças e adolescentes precisam de apoio para não se inserirem no mundo do trabalho. E é por isso que hoje a gente veio aqui e trouxe mais de 160 brinquedos para as crianças desse projeto. Nós também trouxemos mais de 500 livros e doamos cerca de 30 cadeiras. É uma maneira de apoiar, de acolher essas crianças e adolescentes e garantir que elas não estejam, não precisem se inserir no mundo do trabalho. O evento foi idealizado para fomentar ações educativas voltadas para crianças e adolescentes e contou com a parceria do coletivo Cabinhas Leitores. O público atendido pelo coletivo compreende majoritariamente crianças de 4 a 12 anos que moram nas redondezas de bibliotecas comunitárias da capital cearense. O nosso trabalho, apesar de ser calcado na literatura, no livro, na leitura, ele não tem um cunho educacional de alfabetização. Ele é mais calcado na questão cultural e cívica, da sensibilização através da arte. E a gente preza muito pela qualidade literária dos livros que a gente traz, livros que tenham efetivamente um conteúdo literário, artístico, de projeto gráfico, que não subestimem a inteligência das crianças e que sejam livros interessantes também para os mediadores que são adultos. Então a gente também não tem medo de trazer pautas, temas sensíveis como o abuso sexual infantil, o trabalho na infância, estando dentro do mundo, ela tem que saber elaborar e ressignificar aquilo. É através da informação e da conscientização que ela vai poder se posicionar melhor em relação à realidade na qual ela vive. O Quintal Cultural Raimundo Vieira é uma entidade sem fins lucrativos que trabalha com arte e cultura para crianças e adolescentes. A coordenadora da iniciativa, Lenice Ferreira, é poeta, escritora, compositora e cantora. Ela transformou sua própria casa num projeto social que beneficia a comunidade do bairro. Aqui é minha casa, eu moro aqui. A primeira visita do tribunal foi através da tia Tiaia, que é da mediação de leitura, cabia de leituras, e foi uma visita muito incrível para as crianças, eles nunca tinham visto um juiz de perto. E quando ele perguntou se conhecia algum juiz, eles disseram que conheço, um juiz de futebol. Aí ele depois disse, tem outro juiz, a menina disse, ah, do martelo, o do martelo. Aí ele falou que conhece só nas novelas. Quando ele perguntou, já viu alguns juízes? Não, aí depois eu estou aqui, eu sou juiz. Aí ficaram tudo maravilhados, né? Aí ele falou sobre profissão, falou sobre estudar, sobre não trabalhar, que criança é para estudar, para brincar, né? E a leitura é muito fundamental, né? Por isso ele frisou muito e a gente agradece muito, porque o que nós priorizamos aqui é essa viagem da leitura. Porque a pessoa que lê, né? A leitura é o caminho, como tem essa frase aí, né? O conhecimento liberta, a leitura é o caminho. Além das rodas de mediação de leitura, a Biblioteca Comunitária também promove aulas de dança, capoeira, sarau de poesias e peças teatrais. As mães das crianças que frequentam o local destacam os benefícios da entidade. A minha filha, ela teve um problema muito sério de depressão, foi quando entrou o quintal, né? Na vida dela. Então, aí ela teve um desenvolvimento muito grande, ela se soltou, ela tinha um problema muito grande de ficar num cantinho com medo de tudo. E aqui o quintal deu essa oportunidade de ela se desenvolver, de ela se soltar. E aqui ela aprendeu vários cursos, ela faz teatro, ela faz dança, ela faz capoeira. Ela faz de tudo um pouco. Então, eu só tenho a agradecer ao pessoal do quintal cultural e às pessoas que estão engajadas nesse trabalho que é tão lindo, né? Eu faço capoeira, eu me apoio muito a isso, a Tiranista também já me ajudou muito no momento que eu estava precisando. Me tira dos cantos ruins, é que eu aprendo mais. Às vezes a gente ajuda os que chegam, os novatos, a gente ajuda muito a eles. Eu faço capoeira, eu faço capoeira, eu faço capoeira, eu faço capoeira, eu faço capoeira e eu faço capoeira, 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 eu faço capoeira Obrigado.